E retirado o Creta, ele volta nos próximos leilões. Lote 5, 53, é um Cherry, é um Tigo 5X, olha que maravilha. É um 5X, é uma maravilha. É um Cherry Tigo, manual do proprietário, automático. E eu já tenho 57 mil pra começar, 57,5, 57,500, 558, arredondou, 58 mil no Cherry, 58 mil, 58 mil, carro de 90 mil e 500, 58 mil, 58 mil, 58 mil, e vamos em frente, em frente, em frente, 58, 58 mil. 58 mil, 58 mil, vamos lá, 58, 8 mil, 58 e meio, 58, 500, 500, 500, tá bem pertinho. Vou levar um condicional, mas tá muito perto, 58 e meio, é condicional, uma, 58 e meio, é um condicional online, tá bem pertinho, duas, online, e 59, é condicional, tá? Condicional online primeiro, 59, online, é condicional, 59, é condicional online, uma, 59 mil, é condicional online, e 500, e 500 aqui no auditório, online de novo, 59 e meio, 59 e meio, é condicional online, 59 e meio no 5X, uma, 59 e meio, é condicional, e 60 mil, 60 mil, arredondou no auditório, 60 mil, 60 mil, 60 mil, é condicional, uma, 60 mil, é condicional, duas, tá com o senhor? E 60 mil, e 60 mil reais, condicional, resposta amanhã, talvez saia hoje, mas amanhã, PM, é uma 320, olha que maravilha, é uma manual do proprietário, vai junto, E eu já tenho 63 mil pra começar, 63 mil, 63 mil, 63 e 500, 63 e 500, agora 64 mil, arredondou, 64 mil, vamos de 200, 64 mil, vamos de 200, agora tá bem pertinho, 64 mil, 64 mil, Carro de 95 mil reais, 95 mil a BM, ó que beleza, hein, é uma 320, 13, 14, 64 mil, 64 mil, 64 mil, tá bem pertinho, mais um pouquinho, já vou vender, 64 mil, uma, Alguém me confirma, senhores, mais, 200 reais, eu vou vender, já leva a BM, 64 e 200, é venda, alguém confirma, uma, 64 e meio, eu vendo agora, duas, alguém confirma, não há interesse, Vamos condicionar, vamos condicionar, então, vou levar condicional, 60 mil reais, 59, 800, 60 mil, aí ficou maravilha, aí ficou excelente, 320, 60 mil reais, eu levo condicional, 60 mil, uma, alguém confirma, que beleza, hein, já tenho 60, Vou levar condicional online, online, 60 mil, e vou levar condicional, uma, 60 mil, é condicional, duas, e 200, e 200, e 200, 200, vamos lá, 60 mil e 200, é condicional, uma, 60 mil e 200, é condicional, duas, e 60 mil e 200, condicional, ok, vamos aguardar, vamos em frente, senhor, agora vamos, O 70 retirou, vamos para o Banco GM, do 71 ao 74, lote 71, é uma Tracker, Tracker LT, doe atenção, é o valor do carro mais a comissão mais as despesas, lembrando que as despesas do Banco GM, elas são maiores do que os demais bancos, então prestem muita atenção. Lote 71, é uma Tracker 2222, e eu tenho quanto para começar, senhores? 74 mil reais, é muito bom preço, 74 mil, vamos lá, 74 mil, 74 e 500, documento pronto, IPVA pago, 74 e 500, 500 na Tracker, vamos lá, é uma LT 2022, 22 ano em modelo, é uma beleza, 74 e meio, 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 e 500, 500, vamos lá, Tabela 106 e 500, 74 e meio, 74 e meio, 74 e 500, uma, e vou vender, hein? Já vou vender a Tracker por 75 mil, alguém me confirma? 75 já leva já, 75 mil é venda, é venda, é venda, 75 mil para vender, uma, 75 mil para vender, duas, alguém confirma? 75 mil, mais 500 leva, 75 mil, é venda, é só confirmar, que beleza, e vou vender, vou vender online, 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 75 mil, uma, 75 mil, vou vender online, duas, 75 mil, Vendida online, obrigado, temos dois lotes aqui do grupo Stellan, e depois vamos para o Banco Safra, lote 75, olha que beleza, é uma Commander, é um Jeep Commander, 22, 23, 14 mil quilômetros rodados, Carro é zero, 7 lugares, a diesel, carro é zerado, 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 carro de 230 mil reais a tabela, e eu já tenho quanto para começar? Já tenho 170 mil, e 500 confirmado online, e vamos em frente, 170 mil e 500 online, 170 mil e 500, já tenho no online, 170 mil e 500 na Jeep Commander, 170 mil e 500, 500, vou levar condicional, está bem próximo, hein? 170 mil e 500, vou condicional online, 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 170 mil e 500, e um, 170 mil e 500, vamos lá, online, online, é condicional, 170 vale, o carro é zero, 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 é zerado, 14 mil quilômetros, não tem o que fazer, carro é zero, 171 mil e 500, é uma Commander, 171 e meio, 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 online, 171 e meio, vou levar condicional online, carro de 230 mil, 172, 172, 172, 172 mil online, online, vou levar condicional, 172 e meio, 172 e 500, 500 é condicional, mais um pouquinho e já vou vender, 173 mil e meio, 173 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 e meio, é condicional e 4, e 4, 4, 4, 4 é condicional online, 174 mil, vou levar condicional online, 174 mil, uma, 174 e meio, E 500, 500, 500 é condicional online, uma, 174,5 é condicional online, e 5, 175, vamos lá, vamos em frente daqui a pouquinho, já libera, hein, 175 mil ainda é condicional, 175 e 500, e 500, 500 é condicional online, uma, 175 mil ainda, e vale carro de 230 mil reais, 176 online, 176 mil online, é condicional, e 500, e 500, 500 é condicional na Commander, 176,5, e 500, 500 é condicional, uma, e 176,7, e 7,7 online é condicional ainda, 177 mil, vou levar condicional online, 177 mil na Commander, e 500 online, e 500 online é condicional, uma, e 177,5 é condicional, duas, parou, e 8, e 8, 8, 8, vamos em frente, 178 mil, tá chegando, 178 mil e 500, e 500, e 500 ainda é condicional, uma, 178 mil ainda é condicional online, e 9, e 9, 9, 9, 9, vamos lá, 179 mil é condicional online, uma, 179 mil ainda é condicional, e 500, e 500 ainda, vamos lá, tá chegando pertinho, 179 mil ainda é condicional, uma, 179 mil ainda é condicional, 80, 180 mil, 180 mil, vamos lá, mais um pouquinho, já vou vender, 180 mil, 180 mil ainda não dá, 180 mil e 500, tá chegando, 180 mil e 500 é condicional, vamos lá, 180 mil e 500, é condicional, uma, 180 mil e 1, 181, 181 mil, 181 mil online é condicional, uma, 181 mil no Jeep, Commander, e 500, e 500, e 500, e 500 online, e 1, 181 e 1, vamos lá, 181 e 1, e 500, e 500 é condicional, uma, 181 e 500 é condicional, e 2, e 2, e 2 online, e 2, e 2 é condicional, uma, 182 mil, é condicional, e 500, e 500 online, vamos lá, daqui a pouco já vou vender, 182 e 1, mais um pouquinho já vendo, 183, 183 mil, é condicional online, 183 mil, uma, 183 mil é condicional, e 500, e 500, e 500, vamos lá, 183 e 1, e 500, vou condicionar, uma, 183 e 4, olha que beleza, mais um pouquinho tá chegando, 184 mil, 184 mil, 184 mil, é condicional online, uma, 184 mil é condicional online, duas, não mais, parou, parou, e 184 mil, e 500, e 500 online, online, olha só, online, olha só, hein, online ainda é condicional, 184 e meio, vou condicionar online, uma, 184 mil e 500, vou levar condicional, e 5, e 5, e 5, e 5, tá chegando, ou 185 mil, ou 185 mil, mais um pouquinho, já vou vender, 185 mil, mais um pouquinho, já vou vender, 185 mil na Commander, online, uma, 185 mil, no jipe, duas, vou levar condicional, não mais, parou, e 185 mil, condicional, condicional, online, obrigado, tá, eu vou dizer pra você que tá, mais próximo do que você imagina, e eu também, 185 mil é condicional, vamos ver se sai ainda hoje a resposta, lote 76, vamos tentar a resposta ainda hoje, lote 76, é um Peugeot, também do grupo Stellan, e eu tenho quanto nesse Peugeot, documento pronto, 70 mil quilômetros rodados, 21, 22, IPVA, tudo pago, e eu tenho quanto pra começar, tá, senhores, eu tenho 54 mil pra começar, 54 mil, 54 mil, 54 mil, 54 e 500, e 500, 500 no alure, 54 e meio, vou levar, 55 mil, alguém me confirma, 55 mil, vou levar condicional, 55 mil, uma, 55 mil, alguém me confirma, condicional, e vou levar condicional, e vou levar condicional, e tá bem perto, 55 mil, vou levar condicional, online, uma, 55 mil, é condicional, duas, 55 mil, condicional, obrigado, é uma Brasília, é no estado, é no estado, que se encontra, é no estado, é no estado, que se encontra, Brasília, e eu tenho 15 mil, vou levar condicional, na Brasília, no estado, 15 mil, 15 mil, vou levar condicional, online, 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 15, 15 mil, é condicional, uma, e 15 mil, é condicional, online, online, 2 e 15 mil, condicional, online, 15 mil, já foi, 153, é o próximo lote, é um Chevrolet Cruze, 153, vamos lá, olha que beleza, beleza, é um LT, 2012, 12, vamos lá, ele é 12, 12, e vamos lá, e eu já tenho, quanto, já tenho, já tenho 28 mil, que beleza, 28 mil, já tenho, 28 mil, 28, 500, 500, 500, 500, 28 e meio, 29, arredondou, 29 mil, 29 mil e 500 agora, e 500, 500, olha que beleza, carro de 52 mil e 600, 29, 29, já tenho, e 500, e 500, e 500, vamos lá, 29 e meio, 29 e meio, 29 e meio, está a LT, é um Cruze 2012, 12, IPVA, tudo pago, e 29 e meio, meio, está bem pertinho, mais um pouquinho, já vou fechar, já vou vender, 29 e meio, uma, deixa eu ver, 30 mil online, arredondou, e vou vender, e vamos de 200, 30 mil, 30 mil, vou vender o Cruze online, 30 mil, um LT, e vou vender, vou vender online, online, 30, 30, 30 mil, e vou vender online, uma, e 30, 30 mil, é venda, é venda online, vou fechar, e vou vender, e 200, e 200, 200, e 200, vou vender, uma, e 200, vou vender, duas, e 30 mil, e 400, e 400, e 400, e 400, e vou vender, uma, e 400, eu vou vender, duas, e 30 mil, e 600, 600, 600, 600, e vou vender, uma, 30 mil e 600, eu vou vender, duas, e 30, 800, 800, 800 online, 30 mil e 800 online, uma e 30 mil e 800 online, duas e 30 mil e 801, 31 mil e 31 mil e vou vender uma, 31 mil e vou vender duas e 31 mil. Vendido online, obrigado, lote meia dúzia, é um Renault Logan, 2019, 2020, olha que beleza, gasolina Alck GNV com kit GNV e eu já tenho 21 mil para começar, 21 mil no Logan, 21 mil, 21 e 500, agora 21 e meio, vou levar condicional 22, hein, 21 e meio, 22, vou levar condicional, é uma beleza, é muito barato, carro de 47 mil, vou pegar 22 mil condicional no estado, 22 mil, 22, já tenho 22 e vou levar condicional daí pra frente, vamos de 200, 22 mil, 22 mil, vou levar condicional online 22, 22, 22 é condicional online, uma e 22, 2 mil é condicional online e duas, que baratinho, não mais e 22 mil. Condicional online, obrigado, vamos aguardar, é um Cobalt 201415, olha que beleza, hein, gasolina Alck GNV com kit IPVA pago e eu já tenho 14,600 para começar, 14,800, vamos lá, 14,800, já tenho 15 mil, 15 mil, vamos lá, 15 mil, vamos em frente, 15 mil e 200, e 200 no Cobo, 200, 200, e vamos lá, 15 mil e 200, vou levar condicional, hein, 15 mil e 200, 200, tá bem pertinho, hein, 400, 400, agora lá no final, 400, vamos em frente, 15, 400 é condicional, 15 mil e 4, tá bem próximo, mais um pouquinho, já vou vender, uma e 15 mil e 4, 600, 600, 600 no meio, 600 é condicional, 15 mil, 800 de pé, 800, 800, agora é condicional lá atrás e vou levar condicional, uma e 15 mil e 16, e 16 aqui no meio, 16 e vou condicionar, e 200 de pé, e 200 atrás de pé e vou condicionar, uma, 16 e 200, 400, 400 no meio do auditório sentado e vou condicionar, uma, 16 e 400, 600 de pé, 600, 600, e vamos lá, mais um pouquinho, já vou vender, 16 e 600, uma, 800, 800 agora, 800 agora, e vamos lá, 16 e 8, 8, 8, 1, e 17, e 17 de pé, e 17 e vamos lá, e 200, e 200, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, tá liberado, vou vender, uma, 17 e 200, eu vou 400, 400 agora, online primeiro, 600 de pé, 600 de pé, 600 de pé, 600 de pé, quem pagar mais leva agora, 600, 600 e vou vender, 800 sentado, 17 e 800 e vou vender, uma, 18, 18, 18, 18, 18 e vou vender, o cobalt, uma, 18 e 200, e 200 sentado, e 200 e vou vender, uma, e 18 e 200, eu vou vender, duas, 400, 400 de pé, 400 de pé, 400 e vou vender, uma, 18 e 400, e 600 sentado, e 600, 600 e vou vender, uma, 18 e 600, eu vou vender, duas, não mais, e 18 mil, e 600, vendido pro senhor sentado, só aguardar no local, 18 e 600, é venda, lote número 10, é um Kaoa Cherry, é um Arizo, 6, ó que maravilha, é um belo carro, é um Arizo, 2021, 2021, e eu já saio de 55 mil, automático, IPVA pago, olha que beleza, hein, já tenho 500, 55 e meio, carro de 92 mil, é excelente, 55 e meio aqui no auditório, 55 e 500, 500 e vamos em frente, 55 e meio, 55 e meio, 55 e meio, 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 e vou vender, 56 e meio, quem paga mais leva, e 7, e 7 e 7, aqui no auditório, vamos lá, 57 mil no Cherry, 57 mil no Arizo, e vou vender presencial, uma, e 8, e 8, e 8 online, online, e 500, e 500, agora 58 e meio, carro de modelo 21, 58 e meio, e vou vender, uma, 58 e meio, vou vender, duas, online, e 58 mil, e 9, e 9, e 9 online, e 500, e 500, voltou aqui na minha frente, e 60 online, 60 mil, tá só, e 500 é do senhor, e 500 aqui no auditório, vamos lá, 60 mil e 500, e vou vender, uma, e 3 online, e 3, e 500 é seu, 63 e meio, vamos lá, 63 e meio, e vou vender, uma, e 500, vou vender, duas, online, e 64, 64 mil, 64 mil no Cherry, vou vender, uma, 64 mil, 64 mil, e venda online, duas, não mais, parou, e 500, e 500, e 500, e 500, e 500, aqui no auditório, vamos lá, 64 e meio, e vou vender, uma, 64, e 5 online, e 5 online, 65 mil, entrou online, 65 mil, e vou vender online, uma, 65 mil, duas, não mais, parou, e 65 mil, vendido online, obrigado, que beleza, lote número 15, é um Sieninha, Sieninha, vamos lá, vamos lá, Sieninha, Sieninha, ele é 13 e 14, olha que beleza, 13 e 14, e eu já tenho 15 mil e 200, para começar, 15 mil e 200, 200, e vamos lá, e vou vender, já vou vender o Sieninha, 15 e 200, é venda, vou vender online, e online, 15 e 200, 200, e vou vender, uma, e 400, e 400, e 400, e vou vender o Siena, uma, e 400, vou vender, duas, online, e 15 mil, e 400, vendido, 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 vendido para o senhor, só aguardar, só aguardar, só aguardar, aguarda aí, que a moça vai até o senhor, obrigado, é venda, lote de, 16, RENO, RENO, LOGAN, aqui no telão, está o LOGAN, IPVA, pago, é no estado, ele funciona, e eu tenho quanto, para começar esse RENO, LOGAN, vamos sair de quanto, senhores, 14 mil e 600, para começar, 14, 800, e vou condicionar, 14, 600, 14, 800, vamos lá, 14, 800, agora vou levar, 15 mil condicional, 14, 600, 14, 800, vou pegar 15 mil condicional, alguém me confirma, 15 mil, é muito barato, carro 14, 15, 15 mil, vou levar condicional, 15, 15, 15 mil, uma, alguém confirma, online, ou presencial, e vou condicionar, 15 mil, 15 mil, é venda condicional, vou levar condicional, online, online, 15 mil, uma, e 15, 15 mil, vou condicionar online, duas, e 15 mil, condicional, online, obrigado, é um ONIX, mais um ONIX, ONIX, é um JOY, 19, 20, e vamos lá, lote número 30, lote número 30, é um ONIX JOY, 19, 20, olha que beleza, e eu já tenho 25 e meio, já tenho 26, um JOY, 26 mil, 26 mil, vamos lá, 26 mil, online, online, vale muito mais, 26 mil, 26 mil, no ONIX, carro 19, 20, por 26 mil, ainda é condicional, é 26 e meio, 26 e meio, 26 e meio, que beleza, 26 e 500, 500, vou levar condicional, mais um pouquinho, já vende, hein, 26 e meio, 26 e meio, é venda condicional, online, uma, e 26 e meio, é venda condicional, online, 27, e 27 mil, e 27 mil, é condicional, online, uma, e 27 mil, é venda condicional, 1 e 500, e 500 e 500, vamos lá, 28, 28 mil, 28 mil, é condicional, 28, 28, 28 mil, é condicional, está bem pertinho, 28 mil, 28 mil, uma, e vamos ir 200, e 28 mil, e 28 mil, e 28 mil, uma, e vou vender, vou vender, liberou, liberou, é venda, e 400, 28, 400, quem pagar mais, leva, 28, 400, está liberado, e vou vender, vou vender, online, online, 28, 400, uma, e 28, 400, vou vender online, duas, online, e 28 mil, e 600, 600, 600, 600, 800, 800, aqui na frente, 28, 8, 8, 8, presencial, uma, 28 mil, e 800, vou vender, duas, e 28 mil, e 800, vendido, vendido por senhor, só aguardar, 28, 800, lote, 36, 36, 36, senhores, é uma Renault Master, é no estado que ela se encontra, painel frontal, ausente, com reparos na ponta das longarinas dianteiras, e eu tenho 36 mil, online nela, 36 mil, 36 mil, 36 mil, online, online, 36 mil, vamos lá, 36 mil, 36 mil, online, e é condicional ainda, vou levar condicional, 36 e 500, e 500 online, Olha que beleza, hein, 36 e 500, é condicional, 36 e 500, vou levar condicional online, uma, 36 e 500, é condicional online, duas, e sete, está bem pertinho, e sete, sete, 37 mil, 37 mil, é condicional online, uma, 37 mil, é condicional online, duas, e 37 mil, condicional, está bem próximo, obrigado. Obrigado.